O comandante lá falou, você é louco, não existe O que a gente praticou durante seis anos, o que a gente passou, você não consegue se libertar Pegaram nós, porque nós é a fim da região, conheci e conhece a região toda palmo por palmo Querem implantar no país o comunismo e nós não vamos deixar Tudo o que eles faziam era para nós não sofrer dor, não sofrer pena da pessoa que está apanhando Eu tenho pesadelo todos os dias de lá para cá, todos esses anos Enchia a boca de açúcar com água e a gente amarrado, pés e mão Daqui a pouco era tanto marimbondo, tanta mosca, todo mosquito, tanta formiga roendo O exército naquele tempo decidia quem vivia e quem morria Prendiu de maldade as pessoas, levava para o quartel, batia Aquele doía a gente por dentro, havia uma coisa É coisa que a gente tem medo até de contar Mandaram nós embora do quartel e falaram assim Vocês nunca ouviram, não falam e não ouviram, tá bom? Eles já fazem 40 anos, mas não apagam Tchau E aí O que é isso?